É fácil passar por essa situação, tá? Se a gente entrar em Bermarket mesmo, muitos de nós vão ser a primeira vez que vão encarar isso, né? Muita gente vai soltar os seus bitcoins, as suas altcoins bem fundamentadas e vão se arrepender daqui alguns anos no próximo ciclo. Já mostrei o halvo e vai acontecer em 2024, queda da recompensa ali do bitcoin, bitcoin mais escasso ainda, né? E provavelmente ali, se a gente for seguir o que vem acontecendo ali no bitcoin, a gente vai ver ali muito arrependimento também de gente que saiu no Bermarket, vendeu, soltou os seus bitcoins, vendeu eles para as baleias acumularem e a gente vai ver ali muita gente arrependida, né? Eu falo que daqui alguns anos a gente vai olhar esses preços agora, tá? Hoje a gente está um pouco assustado, é bem difícil, né? Passar por esse tipo de situação, tanto que quando a gente tem essas quedas no mercado, canais como o meu, né? E outros canais de cripto também sofrem uma queda também. A gente está reparando isso, né? O youtuber começa a compartilhar menos os conteúdos, as pessoas começam a se interessar menos pelo assunto, né? As pessoas gostam de estudar o mercado cripto quando a gente está em alta, né? Quando a gente está realmente, que as pessoas acham que esse mercado é um mercado de ganhar dinheiro fácil. Então a gente vê muita gente vindo para o mercado nesse momento. Agora, quem é que quer, digamos assim, segurar ativos em tendência de baixa, assim, caindo sem parar, né? Muito difícil, muita gente sai, tá? Eu acredito que muita gente, espero que todos vocês que estão na live agora, que estiveram nas últimas lives que a gente fez aqui no canal e que eu fiz em outros canais, que vocês estejam aqui em 2024, 2025, né? Que se a gente terminou esse ciclo, para a gente ter um novo ciclo provavelmente lá em 2024, 2025, né? Com o Halve, que vocês estejam aqui e não tenham vendido os seus bitcoins, né? Em desvalorização, em queda extrema, né? Não é prudente a se fazer você vender ativos bem fundamentados, né? Em tendência ali de baixa, digamos assim. É você ter, digamos assim, igual as pessoas falam, ter aquelas mãos de diamante mesmo, segurar e pensar no longo prazo, tá? A gente vê que, a gente vê relacionado a mercado de ações, por exemplo, quantos anos que você precisa ficar exposto no mercado de ações, seja ele nos Estados Unidos, seja ele no Brasil, aqui na B3, por exemplo, para você ter uma mudança de patamar financeiro. As pessoas falam ali, não, você tem que investir 20, 30, 40 anos, dependendo ali, para você ter uma aposentadoria, para você ter uma condição melhor. O mercado cripto encurta muito isso para a gente, né? Só que a ganância, ela leva as pessoas a quererem encurtar o que já é curto, o caminho mais curto do mercado cripto. Ou seja, não porque é fácil, mas é porque você está pegando uma tecnologia muito nova, né? O Bitcoin, gente, tem um pouco mais de 10 anos só. O Ethereum começou há pouco tempo atrás. Solana, Solana tem um ano, pessoal. Uniswap, PancakeSwap, outros projetos ali interessantes que a gente tem, a Elrond, né? Um ano por aí. Então, a gente vê que a gente está no início do início, praticamente, né? Principalmente relacionada a DeFi, a NFTs, a Metaverse, são tudo coisas que estão muito no início, a gente está muito no início, né? Então, o mercado cripto, ele encurta o seu tempo que você está investindo em um mercado que não tem circuit breaker, igual no mercado de ações, que pode proteger, digamos assim, o seu capital, mas é centralizado. Está no mercado totalmente descentralizado, que depende de oferta e demanda, né? Então, a gente vê que ali, projetos que têm oferta fixa, como o Bitcoin, a Elrond e outros projetos, e que têm bons fundamentos, e que podem ter demandas crescentes, eles podem, no longo prazo, dar uma valorização que você talvez nunca vai ver no mercado de ações. Então, quem segurar, né? Quem pensar num horizonte de tempo maior, não querer encurtar o que já é curto, né? O mercado cripto, que pode mudar a sua vida entre 5 e 10 anos, né? Dependendo do seu aporte, logicamente, né? Tem gente que quer encurtar isso para um mês, para uma semana, para um dia, enchendo a carteira de altcoins gemas, né? Não fazendo o gerenciamento de risco correto, né? Tendo uma carteira desequilibrada, e acaba realmente sendo... Acaba não sobrevivendo. O mercado cripto é muito mais sobrevivência para você ganhar dinheiro também, tá? Eu, por exemplo, eu já segurei moedas, que eu já tive mais de 80% de prejuízo, por exemplo, antes de voltar a subir, tá? Mas porque eu acreditava na moeda, eu achava que teria potencial, e eu não vendi, tá? Então, se você for me perguntar, é hora de vender? Não vou vender absolutamente nada do que eu tenho, tá? Digamos assim, de projetos bem fundamentados, projetos que eu estudei, comprei, estão desvalorizados, vai ficar na minha carteira, não vou vender. E a minha intenção é, aproveitando essas quedas, né? Observando essas regiões de preço para comprar, especialmente se no Fear and Greed a gente vê ali, abaixo dessa região que a gente está agora, começar a entrar em região de acumulação, vai ser justamente o que eu vou fazer, começar a fazer os meus aportes, e quando a gente tiver ali, se a gente entrar realmente em bear market, tivermos ali, muito ali na linha azul, ou próximo da linha azul, vai ser a região que eu vou começar a fazer o meu plantio, eu vou plantar para poder colher no próximo ciclo, se esse ciclo realmente tenha se encerrado, o que na minha opinião ali está por um fio realmente da gente ter esse fim de ciclo de alta, infelizmente, mas pode ser justamente quando o mercado, ele começa a ficar totalmente sem esperança, é justamente quando a gente costuma ter esses movimentos explosivos, eu lembro no meio do ano também, todos os cavaleiros do apocalipse dizendo que Bitcoin ia para 10 mil dólares, eu já ouvi isso lá, Bitcoin ele não chegou nem a 20 mil dólares, que foi o topo do ciclo passado, né? Então, a gente vê ali que, que muita gente acaba desencorajando também, as pessoas assegurarem os ativos bem fundamentados, né? E as pessoas acabam saindo, né? Não sobrevivendo no mercado por mais de um ano e acabam perdendo os grandes movimentos. E aí essas pessoas vão voltar no próximo ciclo de alta comprando justamente de mim, de você que está acumulando agora, vão comprar o Bitcoin que a gente talvez compre a 20 mil, a 18 mil, a 25 mil, a 30 mil, essas pessoas vão estar comprando os Bitcoins da gente por 60, 70, 80, 100, 200 mil dólares, né? E esse ciclo vai se perpetuando, né? A demanda por Bitcoin segue em crescentes relacionadas à notícia do mercado cripto. As coisas seguem acontecendo, o Bitcoin segue sem ataque hacker. A Ethereum processou mais transações esse ano do que a Visa, tá, pessoal? A Ethereum, sei lá, tem seis anos, né? Olha o tanto de tempo que tem a Visa, a Ethereum vindo para o Foffstake, a gente tem diversas moedas com atualizações interessantes, a da Cardano aí com atualização interessante também. Então, o José até falou, né? Imagina esse mercado cripto daqui a 10 anos. Se alguém ver esse vídeo daqui a 10 anos, a pessoa provavelmente vai olhar o gráfico que eu mostrei aqui para vocês em 38 mil e a pessoa vai rezar para todos os deuses que ela acredita, né? Para voltar para esse preço que ela vai falar, pelo amor de Deus, eu quero comprar Bitcoin a 38, eu quero comprar Bitcoin a 40 mil dólares. Igual hoje a gente, né? Que entrou em 2021, em 2020, a gente olha para trás e pensa, poxa, como eu gostaria de ter comprado Bitcoin a 3 mil, a mil dólares, a 5 mil dólares. Hoje a gente venderia talvez até patrimônios para comprar o que eu não recomendo, né? Se a gente tiver uma queda muito feia assim, né? Não recomendo ninguém fazer loucuras, tá? Mas justamente vai ser um preço que hoje a gente olha muito barato, né? E essa relação de preço barato e caro, ela depende muito do tempo que você entrou, que foi o que eu falei, né? Depende muito do tempo que você entrou. Hoje a gente vê 69, 70 como um preço caro ali para o Bitcoin, né? Que o Bitcoin atingiu justamente porque muitos de nós estão segurando o Bitcoin no prejuízo, mas daqui a alguns anos, nos próximos ciclos, eu imagino que esse preço vai ser bem barato, né? Relacionado ao que a gente tem hoje. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Tiago, se acontecer uma guerra de verdade e os Estados Unidos interferirem como sempre fazem, o dólar pode perder valor e o Bitcoin ser a nova reserva de valor do século, pode vir a ganhar uma valorização monstra. Bom, a gente vê que o dólar, né? No meu curso, inclusive, eu vou falar muito dessa questão do Bretton Woods, né? Não sei se vocês lembram das aulas de história, né? Foi justamente quando o dólar, ele virou essa moeda de reserva ali mundial, só que na época o dólar tinha lastro em ouro e o dólar perdeu esse lastro, né? E depois ele passou a ser uma moeda fiduciária, ou seja, moeda baseada ali em confiança de políticos, né? Isso já tem muitos anos e na minha opinião já está muito mais do que na hora da gente ter uma moeda que todos possam confiar, mas que não seja confiável ali em pessoas, a gente não precisa confiar em políticos, em bancos. E o Bitcoin serve justamente para isso, né? Ele ainda não é uma reserva de valor, porque quando a gente viu o momento da crise mais feia que a gente teve nos últimos anos, as pessoas tiraram o dinheiro do Bitcoin, a gente teve uma queda de 50% do Bitcoin, né? Na época do Corona Crash, muita gente ainda não vê o Bitcoin como reserva de valor, mas isso tende a aumentar ao longo do tempo e eu também acredito que o Bitcoin ao longo dos anos ali, ele tende a ser a nova reserva de valor justamente, né? Pela oferta fixa, todos os seus fundamentos fortes, uma rede muito boa, né? Que não tem a taxa hackers, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está num mundo que a gente não pode ter, que a gente está muito indo para a descentralização, que a gente não é acostumado mais com burocracias, com fechamento, digamos assim, de horário, horários bancários, esse tipo de coisa. A gente quer uma rede que funcione 100% e que a gente não precisa ali ficar dependendo de nenhum ente centralizado também. Isso exige, logicamente, deixa eu carregar aqui o notebook, isso exige, logicamente, né? Que muitas pessoas, né? Veem vantagem nisso e a gente vê que essa nova geração está vindo com tudo aí para investir em cripto, para investir em Bitcoin e utilizar o Bitcoin. Bitcoin não é só um investimento, Bitcoin pode ser utilizado, ele já é moeda de um país, uma moeda que começou há um pouco mais de 10 anos num fórum de criptografia ali para um programador anônimo. Hoje é uma moeda oficial, uma moeda realmente de um país, isso tende a aumentar ao longo dos anos. Então eu vejo ali a demanda aumentando, mesmo com essas quedas a longo prazo, para mim, o Bitcoin tende a continuar ganhando valor também. Juscelia. Gabriel, bom dia. Ontem vi sobre uma plataforma de jogos que é brasileira, a HSpace Metaverse. Não conheço, tá? Mas não recomendo ninguém a entrar muito em low caps ali, em moedas muito gemas agora. Principalmente que a gente teve ali, eu nem sei se foi golpe, eu acho que foi, da Pets Help, que era uma brasileira também que aplicou um golpe, muita gente perdeu dinheiro, eu vi. Então a gente vê ali que muita gente, tem muita gente que olha estratégias, eu vou entrar em criptos pequenas agora, porque o Bitcoin, outras criptos não estão dando resultado. Algumas dão, né? Muita Game Coin ou Meme Coin e tal, ela no seu lançamento, ela dá um lucro legal, só que muitas delas são golpes, então tudo vai depender ali do quanto que você rolda, normalmente a maioria delas vai desaparecer ali. E a gente tem muito golpe no mercado, não estou dizendo que essa é, mas nesse momento eu não recomendo ninguém a entrar em muita Meme Coin, em muita moeda pequena, tá? Se for entrar, se quiser fazer uma fezinha, começar a comprar um pouquinho, até porque está tudo muito barato, né? Está tudo entrando em preços muito baratos, eu recomendo ali entrar com um pouquinho o dinheiro mesmo, tá? Um dinheiro que você não quer, tipo assim, pensar em ter lucro no curto prazo, tá? É um dinheiro ali que você pode deixar ali no mercado por um prazo maior. Se o Bitcoin confirmar o bear market mesmo, confirmar mais quedas, muitos projetos, tá? Não vão sobreviver para 2024, no próximo halve, infelizmente, até projetos bons, tá? Vão continuar em desenvolvimento, mas não vão ter demanda, talvez, suficiente para voltar em preços que eles já tiveram, justamente porque o mercado ele vai se renovando, ele vai se reciclando, novos projetos vão nascendo, e a gente tem que projetos mais interessantes podem surgir, substituindo ali, digamos assim, a demanda por projetos que a gente tem hoje, que podem ser interessantes hoje, mas que podem ser projetos que não vão ter essa demanda nos próximos anos. Já tivemos isso depois do ciclo de 2017, muitos projetos perdendo muito valor, Nano, Bitcoin Cash, EOS, Iota, por exemplo, alguns projetos desses são bons, mas não tiveram a mesma demanda, então, Moneiro, inclusive, Moneiro nunca mais voltou para aquele preço, Dash também, são projetos até bons, interessantes, mas que vieram outros melhores que pegaram essa demanda por esses projetos, né? Então, muito cuidado aí nas altcoins nesse momento, né? E aí Legenda Adriana Zanotto